A presidente Dilma perdeu a condição política de propor qualquer tipo de entendimento nacional. Talvez lá atrás, quando a crise política se apresentou, pudesse fazer esse movimento, tentar construir um ambiente de conciliação. Mas ela não fez. Foi arrogante, intransigente, mentiu a população brasileira. E agora propõe algo simplesmente por uma atitude oportunista. Tenta salvar seu mandato propondo algo que não pode ser implementado, sobretudo sobre a fiança dela. Esse não é momento mais de brincar com a opinião pública. O Brasil não pode mais ficar refém das incertezas. Nós temos que superar todo esse processo do impeachment, confirmar o novo governo para que a gente possa fazer as mudanças e reformas que são necessárias. Dilma Rousseff e o PT perdeu completamente a confiança da população brasileira e, portanto, não pode agora defender uma tese que é meramente populista, casuística e sem consistência constitucional. Portanto, o momento é de levar o Brasil adiante, garantindo as mudanças.